Fala pessoal, beleza? Aqui é Eder Mello com mais uma dica do jogo Fishing Planet. Bom, estou aqui no lago Lone Star, o lago inicial, para dar essa dica aqui para pegar esse peixe aí, o Exox vermiculatus, beleza? Então me acompanha aí, vou utilizar os equipamentos de iniciante, vou mostrar tudinho e detalhes para vocês o inventário, tá bom? A previsão do tempo aí, estou no dia aí, parcialmente nublado, tá? Do horário das 6 horas da manhã, tá bom? E aí pessoal, consegui a captura aí do Exox vermiculatus, utilizando a isca Peixinhos Pequenos e o Anzol Número 2, beleza? Vou tentar capturar agora com uma isca artificial, mas antes disso, vou mostrar aqui para vocês o inventário. Tá aqui os meus equipamentos, então eu estou utilizando aí o Animo Fluke 450, aí uma vara de resistência de linha até 3,5 kg, tá? Estou utilizando esse molinete aqui, com a força máxima de fricção dele até 3 kg. Essa linha aqui de flucarbono, a resistência dela é de 2,7 kg. Estou utilizando uma boia bombinha, o Anzol Número 2, peixinhos pequenos como isca e a altura da boia aí, deixei em 60 cm. Beleza? Bom, o spot desses peixes costumam ter aqui e aqui também, é toda nessa região de vegetação que tem aqui na ponte, beleza? Então, vocês vêm aqui nessa ponte e jogam sempre para o lado da vegetação aí, onde esses peixes gostam de ficar. Eu vou tentar agora utilizando aí uma vara e isca artificial, tá? Depois eu volto. Então, vamos lá. E aí, pessoal, consegui a captura aí do Exox vermiculatus utilizando uma isca artificial, a colher. Ó, eu tô com a colher de 9 gramas, né? Mas você também pode conseguir com a de 5 gramas com anzol 1, beleza? Anzol 1 ou anzol 2. Deixa eu mostrar agora aqui meu equipamento. Bom, como havia falado, eu utilizei essa colher aqui de 9 gramas pra captura, tá? Mas você também pode utilizar aqui, ó, essa colher de 5 gramas com anzol 2, beleza? Então, não vai interferir em nada. Bom, utilizei essa vara aqui, a Valo Spin. Tá com a resistência de linha dela de 3 quilos até 3 quilos. Esse molinete aqui com a força máxima de fricção de 3.5 quilos, tá? Tô com essa linha aqui de multifilamento de 0,12 milímetros com a resistência de linha dela de 1,8 quilos. E tá aí a nossa isca que eu consegui com a colher 9 gramas com anzol 1, tá bom? Bom, novamente os spots aí, eu já disse, é esse ou aqui, tá bom? Em toda essa região aqui, você consegue a captura do Exox vermiculatus aqui no lago Lonistar. Então, pessoal, essa é mais uma dica aí pro pessoal que tá iniciando o jogo, tá? Pra não desistir. Espero ter ajudado. Mais uma vez, muito obrigado aí pela visualização. Se gostou, deixa aquele like e não esqueça de inscrever no canal quem não é inscrito. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Abraço! Abraço!